Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. E em Cuiabá, a falta de espaços públicos para expor peças de arte está fazendo com que artistas plásticos comecem a investir em galerias particulares para poder mostrar e vender os produtos. O cheiro da tinta fresca ainda está no ar, não apenas dos quadros, mas também das paredes da galeria recém-construída. Inaugurada no último dia 4, ela abriga obras de artistas plásticos como Vitor Hugo, Roberto Almeida e especialmente de Alair e Fred, idealizadores do espaço. E vai, e assim vai, e cada vez mais está chegando mais. Graças a Deus as pessoas estão ligando, que vão trazer o material e conforme vai entrando dinheiro a gente vai comprando mais. A artista plástica Odete Venancio apresenta ao público quadros e peças de artesanatos feitas com espelhos, o objeto que dá nome à exposição. Então de onde vem a tua atual inspiração? Vem da convivência já há 25 anos, há mais de 25 anos em Mato Grosso, então você começa a conviver com a cultura mesmo da região, estudar a região e você já começa a estar inserido no contexto da cidade mesmo, da região mesmo. Em cores quentes, a artista Zilda Barradas trabalha pinturas contemporâneas. As obras dela ficarão expostas também até o próximo dia 4. A gente quer valorizar nossa arte, nossa cultura, por isso nós estamos com esse espaço aqui aberto convidando outros artistas para estar mostrando seu trabalho e mostrar também que Mato Grosso tem uma cultura muito rica. Foi aí que nós conseguimos criar mais um espaço. A galeria fica na rua Orivaldo Moreira de Souza, número 1100, no bairro Ribeirão do Lipa e fica aberta em horário comercial.